No dia 15 de novembro, acontece o primeiro turno das eleições municipais 2020. Já no dia 29 de novembro, acontece o segundo turno nas cidades onde houver. E se você, eleitor, não estiver no seu domicílio eleitoral na data da eleição, deve justificar a sua ausência. Neste ano, em função da pandemia do coronavírus, a justificativa poderá ser feita por meio do celular, através do aplicativo eTítulo. Veja agora como baixar o seu aplicativo e justificar a sua ausência direto do seu celular. Para baixar, vá até a sua loja de aplicativos e procure por eTítulo. Após a ferramenta ter sido instalada no seu celular, preencha seu nome, data de nascimento, número do título ou CPF e os nomes do seu pai e da sua mãe. Na data da eleição, selecione a opção Justificativa de ausência. Escolha a eleição que deseja justificar, escreva sua justificativa e preencha seu e-mail. Para quem não tiver acesso à internet, também será possível a justificativa presencial nos colégios eleitorais. Lembrando que o eleitor tem até 60 dias para justificar sua ausência após cada turno da eleição. Mais detalhes sobre esse assunto, você confere no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E o endereço está aparecendo aí na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.